Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 150, Jesus Cristo, meu Senhor. Jesus Cristo, meu Senhor, me justificou por fé, pela graça, pelo seu amor, alcancei de Deus mercê. Regozijo paz e amor, alegria sem igual. Eu desfruto em meu Salvador, ó Cordeiro Divinal. Vivo no Senhor, Jesus. Sua vida sinto em mim. Ele é no mundo minha luz, para ir até ao fim. Deus seja eternamente louvado. Amém.